Cresci na Atoguia da Baleia, que é uma aldeia da freguesia que faz parte do Conselho de Peniche. Cresci entre Atoguia e Peniche. A minha mãe era de Peniche, o meu pai era da Atoguia, portanto tinha um bocadinho de dicotomia de uma pequena cidade e numa aldeia. Foi um crescimento calmo e normal, acho eu, com muita curiosidade por livros, logo. E por dança também, tive aulas de balé desde muito cedo, portanto fui exposta se calhar a pedacinhos pequeninos de cultura ou do que podia ser algo diferente daquela zona que não tinha assim muita coisa. Logo desde o início, também através do Motiu, que tinha muitos livros e viajava e há concertos em Lisboa, de música e havia uma exposição a coisas diferentes do que acontecia na Atoguia e em Peniche. Depois, mais tarde, fui para a faculdade em Lisboa, fiz a mal fadada escolha do direito, a qual me arrependo agora, e estive lá há 20 anos, a estudar e a trabalhar. E depois, visitei a horta e o pico e apaixonei-me pelos Açores. Mas o que é? Há 5 anos atrás, 4 anos atrás, mais ou menos. Envolvi-me na casa dos Açores, informalmente, conheci lá algumas pessoas, fiz amigos. Isto é em Lisboa? Em Lisboa. Depois conheci este senhor que está ali, que tem raízes também nos Açores, a paixão dele pelos Açores era a mesma, e visitámos aqui o Corvo e apaixonámos-nos pela ilha e resolvemos comprar uma casa cá. Ok. E depois, com a pandemia e as possibilidades de teletrabalho, resolvemos vir para cá. Ainda em regime de percebermos como é que seria viver cá em teletrabalho e depois decidimos vir de vez. E fomos a Lisboa buscar as nossas coisas e estamos cá. Já estamos cá há 2 anos. Fomos buscar as nossas coisas há um ano, se calhar. Eu trabalho numa empresa de recuperação de crédito, daí poder fazer, é direito, mas um direito mais de secretária, daí poder fazer em teletrabalho e o Gustavo trabalha em informática. Ok. Então conseguem, são os verdadeiros nomes das digitais. Ok. Já agora, por curiosidade, aqui no Corvo existem mais pessoas nesta condição? Não, que eu saiba, não. Filha do antigo médico, mas é temporário. Em permanência somos só nós. Sentimos que as pessoas acham estranho que estejamos a trabalhar em casa e que existem horários. Porque acham que quando trabalhamos em casa temos todo o tempo do mundo para fazer tudo o que quisermos e não trabalhar. Portanto, acho que depois as pessoas começam a perceber que o trabalho em casa ou teletrabalho não é ausência de horários nem ausência de responsabilidade. E acho que perceberam que também é uma forma viável de estar aqui na ilha e continuar com o trabalho remoto. Eu penso que não dificulta nem facilita, porque nós não estamos, quando estamos a trabalhar estamos em casa, mas também, por exemplo, a diferença horária ajuda. Se terminas o teu trabalho às cinco e meia, ainda são quatro e meia cá. Portanto, sais, estás com as pessoas, podes fazer a tua vivência fora de casa. Portanto, penso que não limita. E não dificultou a inserção na comunidade. Acho que até despertou a curiosidade de perceber como é que nós estamos aqui e não temos um trabalho físico aqui. Nós não tivemos no surgimento, no ato de surgimento da associação, que foi há cerca de dois anos. A primeira vez que viemos cá há três anos, conhecemos a Andréa Silva, que é a presidente da associação. Ela, na altura, já nos tinha falado da ideia de criar uma associação cultural e ficou sempre o contacto com ela. Iamos sabendo das novidades a partir de Lisboa. Fomos até convocados, entre aspas, para dar umas ideias para os nomes na altura da associação. Portanto, estivemos sempre próximos da criação e da ideia original. Ainda não estávamos cá. Já tínhamos visitado a ilha e feito amigos e conhecimentos. Estávamos em processo de comprar a casa, mas ainda não residíamos cá. Depois, quando decidimos ficar cá a residir, aí envolvemos-nos mais ativamente na associação. No início, é em troca de ideias e de ajuda nas atividades que a associação estava a desenvolver. E depois, desde novembro do ano passado, também estamos inseridos como dirigentes dos órgãos sociais. Devem ser cerca de cento e poucos. Associados. Associados. A pagar cotas. A pagar cotas. Como participantes na ajuda das atividades. Somos, se calhar, cerca de dez. Existe o Grupo Teatro Os Carecas, o Grupo Teatro Amador, que faz peças de teatro sem data agendada. Não há um... É quando existe alguma oportunidade mais viável. Portanto, por exemplo, no dia de São Martinho, no Natal. Também já fizeram uma vez numa peça na igreja. Portanto, temos uma programada agora para setembro. Eu não faço parte do Grupo Teatro. Portanto, participei num grupo de teatro de fantoches agora recentemente, com a escrita, a adaptação do texto e o manuseamento dos fantoches, mas o grupo em si, teatro, não. Escolhem uma data onde querem apresentar a peça, escolhem a peça, ensaiam mais ativamente, nas semanas e nos meses antes dessa data agendada, depois para apresentar a peça. Depois, os ensaios acalmam um bocadinho e depois, quando existe outra data, voltam outra vez a juntar. E tem alguma colaboração externa? Tem assinadores? Não, não. É tudo aqui. Depois para parar toda a casa? Sim, sim, sim. Costuma celebrar-se o São Martinho, o Dia da Criança também, atividades... Estamos agora muito focados na atividades do bem-estar animal, tentar fazer uma parceria com a Câmara para criar facilidades para que exista a esterilização dos animais vadios e domésticos aqui da ilha, para tentar criar tanto o bem-estar animal como das pessoas que moram aqui na vila. E temos o Jornal Tramela Aberta, desde novembro do ano passado. Em todas as atividades que se consiga fazer para dinamizar a vila, nós participamos, temos a iniciativa ou juntamos-nos como parceiros. O São Martinho era celebrado cá? Sim. Ok. Com a parte das castanhas, alguma coisa desse género. Nós fazemos uma pequena feira e com a apresentação de uma peça. Do bem-estar animal, isso é uma parceria feita com... Com o município. Com o município. Ok. Não há envolvimento do parque de ilha? Eles estão a dar ajuda também, através da Diana Jesus e da veterinária aqui da ilha, que está associada aos serviços regionais. Estamos a tentar criar uma parceria para criar um espaço onde possam existir consultas veterinárias e também fazer campanhas de esterilização. Ok. Mas havia um problema? Não há veterinário aqui. Ah, não há veterinário? Não. Nós dependemos do veterinário que estiver alocado aos serviços regionais. Agrícolas. Agrícolas, sim. Ok. Mas está cá no corvo? Está cá, sim. Ok. Sim, isso está. Mas dependemos da boa vontade, entre aspas, dessa pessoa a desejar ou a querer fazer serviços fora da sua função, nos serviços agrícolas. A questão dos gatos? Sim. É o abandono animal, sim. Ok. Precisamente. Sim. Que é preocupante. Ok. Mas são só os gatos ou há um... Sim, são esse o meio de treinamento dos gatos. Sim. Porque as fêmeas não são esterilizadas, não é os machos, não há campanhas institucionais para isso também e os animais reproduzem-se, o que é normal. E as pessoas também não têm uma responsabilidade, se calhar, de tentar prevenir essa reprodução e tentar não deixar que depois sejam abandonados, porque se calhar muitos dos animais que estão abandonados na vila provém de gatas domésticas ou semidomésticas, mas que depois os filhotes são deixados pela vila, pronto, ou levados para as terras de cima, o que é completamente ingrato. Estamos ainda a desenvolver, sim. Estamos numa fase de pedido de orçamentos para material, para se poder criar o espaço onde depois vai ficar esse consultório. Sim. E senta que a população sentiu essa necessidade geral? Eu penso que sim. Vamos ver se as pessoas vão aderir, por exemplo, às campanhas de esterilização, que seria o essencial para conseguir conter os filhotes deixados pela rua. E em relação ao jornal, quando é que surge? Surge fisicamente, a sair, sair do perelo, em novembro do ano passado. A ideia surgiu logo desde o início da associação, mas era difícil arranjar quem quisesse participar e neste momento a equipa técnica, porque eu e o Gustavo juntámos a Andreia para levar o projeto à frente e desde novembro que estamos a conseguir. É um jornal trimestral que tem notícias não permentes, são notícias que se calhar já aconteceram, mas que gostamos de mostrar às pessoas o bom que aconteceu aqui na ilha, no arquipélago e no mundo. Temos notícias lá de fora, como nós chamamos. E temos também, tentamos rumar muito pela recolha de memórias aqui da ilha, temos uma rúbrica que é o Coração Ilhéu, que faz uma retrospectiva e uma entrevista com uma pessoa mais idosa aqui da ilha, até onde conseguirmos, depois vamos ter que passar para a geração seguinte, da sua vivência aqui na ilha. Quem é que escreve? Somos os três. Ok. Os três são responsáveis? A Andreia, o Gustavo e eu, sim. Escrevemos todas as notícias, umas estão assinadas, outras não, conforme seja um artigo mais pessoal ou mais literário, entre aspas, mas a escrita é toda feita por nós, as fotografias também são maioritariamente nossas. E depois temos a Rita Lima, que é uma designer da terceira, que nos ajuda na composição depois do ficheiro final, para enviarmos para a gráfica. E a gráfica é onde? A gráfica agora é aqui nos Açores, é a Coingra. Mas é aqui? É São Miguel. Como é que tem sido a recepção? Tem sido boa. O primeiro escutou, o segundo está a quase escutar e o terceiro saiu só agora no início de julho, de junho, desculpa, e pronto, vamos ali a meio das vendas. Vocês têm alguma parceria para o jornal? Este ano tivemos um apoio camarário, sim. A única colaboração é usarmos, mediante pedido, as fotografias de arquivo. Nós temos também duas rubricas, uma delas que fala do falar corvino, usamos uma fotografia para criar balões de escrita, para depois traduzir, entre aspas, para português, corrente, algumas expressões mais idiomáticas e mais corriqueiras. E temos também uma que é o Sabia Que, e o Conta-me Como Foi, que é de memórias antigas de acontecimentos aqui da ilha e aí sim pontuamos com fotografias de arquivo sempre que possível, mas é a única parceria. Sim, o grupo de Cantares é muito recente, em cerca de três meses. Tivemos uma pequena, pequena atuação, um bocadinho em cima da hora, num concerto da Cuca Roseta, quando ela esteve cá. Fomos cantar a chama Rita, aqui do Corvo, com o grupo de tocadores da escola e foi só. E temos ensaios todas as sextas-feiras. Como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu de dois outros membros da associação, de tentar, face à primeira tentativa do grupo folclórico, que depois se desfazou no tempo, de tentar criar algo que também ligasse às raízes musicais aqui da ilha. Que não é um grupo folclórico, é um grupo de cantares. Temos estado a ensaiar e a focar-nos mais em músicas tradicionais aqui da ilha e dos Açores, mas a nossa abrangência também gostaríamos que fosse maior. Pronto, somos ainda é poucos. Ok, e é só vozes? É só vozes, por enquanto sim. E as músicas que nós estamos a utilizar são músicas de grupo folclórico, que é o cancioneiro normal, sim. As Ilhas de Bruma, Os Olhos Pretos, Negros, e a Chamarrita, sim, esse tipo de músicas. Mas é ainda muito embrionário. Cada vez é mais importante preservar as memórias antigas da ilha. Tantas pessoas, que pela ordem natural da vida estão a desaparecer, e as memórias delas desaparecem e já desapareceram com elas, como preservar esses pequenos registros que tu só descobres se fores procurar e se fores perguntar às pessoas que tipo de músicas é que cantavam quando faziam os trabalhos no campo, por exemplo, quando moíam o milho, quando estavam sozinhos no moinho. Essas coisas só podes ir buscar se fizeres um trabalho de pesquisa. Eu gostava muito que o trabalho tanto do jornal como da associação fosse também muito mais por aí, sim. Criar uma espécie de arquivo informal de tudo o que estamos a pesquisar. E o Coração Ilhau também é um pouco, e a outra rubrica que eu falei, do Conta-me como foi, é também uma forma de tentarmos ir buscar coisas que tu não encontras nos livros e tentar que as pessoas nos falem de coisas que se lembram quando eram pequenas e que não falavam a ninguém, falam entre elas, não fica registado. Nós, no último número, fizemos uma pesquisa sobre as festas do Espírito Santo e descobrimos que havia cinema no Espírito Santo aqui nos anos 50, por exemplo. Vinha um projetista das flores que projetava um filme no Largo do Hotel, onde está a Casa do Espírito Santo. E era o Ex Libris, na altura, para as crianças, era a única vez que via um cinema aqui no Corvo, era na altura do Espírito Santo. Como é que se consegue suster essa dinâmica, digamos assim, ou tornar-lhe efetiva? Contempo e preservarança. E não desistir, acho que... E esfatear as pessoas. Há uma capacidade de juntar mais pessoas a esse trabalho? Há potencial? Acho que há potencial. É preciso, é também haver vontade. Sim. Mas penso que sim, que há potencial. Quando vieram para cá, sabiam que o Corvo era uma reserva da Perfeira? Sim, sim. E se teve algum... Impacto na escolha de virmos cá? Sim. Alguma influência? Sinceramente, não. Porque nós gostávamos muito e a nossa curiosidade era conhecermos a parte humana do Corvo. Daí termos ficado uma semana e não só alguns dias ou só um dia. Viemos mesmo para tentar viver a ilha e viver a comunidade que seria possível conhecer numa semana. Tanto que nós só vislumbrámos o caldeirão vários dias depois de estarmos cá. Mas nessa primeira visita? Sim, nessa primeira visita. Acho que talvez deveria ser mais divulgada a importância de fazer parte de uma reserva da biosfera e o que é que isso implica. E o que é que isso pode trazer de bom para a ilha, para a natureza da ilha. E para a proteção dessa natureza. Do ponto de vista cultural? Penso que poderiam surgir boas parcerias e boas sinergias. Principalmente nos projetos que tinha falado, que são cada vez mais de bem-estar animal no geral, de ambientais. Nós participamos também com o ambiente na limpeza da orla costeira, por exemplo, na erradicação de vegetação não autóctone. Portanto, tentamos participar o máximo possível nessas atividades e potenciá-las, se possível for, sim. Penso que é uma sinergia que se torna cada vez mais para a mente. Isso é uma colaboração com outros grupos? Com os serviços? É mesmo com os serviços agrícolas e com o serviço de ambiente, sim. Com a escola, eventualmente? Sim, a escola também participa muitas vezes, sim. Vocês já fizeram alguma parceria com a escola? Com a escola, em termos de limpeza, sim, porque nos juntamos todos nas atividades, sim. Mas noutros aspectos até culturais, por exemplo? Noutros aspectos culturais, sim. Na questão do jornal, sempre que possível, vamos buscar acontecimentos que tenham existido no interior, entre aspas, na vivência diária da escola e que se possa transpor para a comunidade, porque há muitas questões, até muito interessantes culturais que se passam dentro da escola, na vivência da escola, que depois nós não temos noção nas ruas da vila, por assim dizer, e tentamos potenciar essa divulgação, até com a biblioteca da escola. Tem alguns associados que sejam alunos da escola? Não, os mais novos normalmente não são associados. Não se mostram muito interessados nessa parte mais burocrática. Eu acho que, surpreendentemente, para quem vem de fora, existe uma vida cultural mais ativa do que seria de supor. E nós viemos numa altura, e ainda estamos, mas pronto, numa altura mais permente da pandemia. E mesmo assim tivemos workshops de teatro, de expressão corporal, tivemos acesso à vinda de residências artísticas com um fotógrafo do continente que irá brevemente fazer aqui uma exposição de fotografia. Temos aqui, tivemos oportunidade de participar no Azores 2027, a candidatura de Ponta Delgada do Hospital Europeu da Cultura, fazer projetos aqui no âmbito disso. Eu acho que a vinda aqui permitiu-nos, com humildade, ser um bocadinho potenciadores de cultura, sermos nós próprios a procurar que as coisas aconteçam. E não ficar à espera que alguém decida vir cá fazer um concerto, ou vir cá fazer uma sessão de poesia. Sermos nós a tentar dinamizar isso. Com ou sem associação, qualquer um de nós pode fazer isso. E acho que aqui há todas as oportunidades para isso. O tempo. Ter tempo. Para nós, para as nossas criações, para pensar. Para estar em casa, a ler, para as coisas mínimas, mas que também fazem parte da tua vida, ou deviam fazer parte da tua vida diária. E a viver em comunidade, principalmente. Acho que foi isso uma das coisas que mais me fascinou. Para o bem e para o mal, toda a gente sabe onde tu estás e toda a gente pode ajudar se for preciso. E acho que é impagável isso. E existe essa interação? Existe. Eu sei que, até como falámos ontem, quem é mais velho já conheceu outras realidades da ilha, acha que a ilha está totalmente mudada nesse aspecto. Porque as pessoas agora são autossustentáveis e não precisam de pedir ajuda. Ou não precisam de oferecer ajuda para mais estar na expectativa de também serem ajudados. Eu, sinceramente, sinto ainda essa intera ajuda. E se calhar valorizo-a mais porque ela não é obrigatória. Entre aspas, por uma vivência mais isolada. Para mim, não tem preço poder passar os fins de noite ou os fins de tarde ali no Largo do Ateiro a conversar com os mais velhos ou com os mais novos, se quiserem aparecer. Essa vida calma em comunidade, para mim, não tem preço. Mas é uma questão de pessoa para pessoa. Há pessoas que podem não dar valor a isso. Depende daquilo que as pessoas dão valor na vida ou em certo tempo da tua vida ou em certa idade. E a relação da comunidade com a natureza? Eu acho que é boa, mas podia ser melhorada. Acho que sim. Por exemplo, na campanha, na altura dos Cagarros, há uma grande participação, principalmente dos mais jovens. Mesmo em termos institucionais, com o município, são feitas atividades que são bastante importantes. Mas deveriam ser potencialidades que pudessem ser integradas ao longo do ano. Por exemplo, a questão que estávamos a falar dos animais errantes na vila, é muito culpa das pessoas. Não podemos pôr paninhos quentes, porque é mesmo. E isso teria que vir de uma educação e de um civismo que tem que ser também potenciado. Isso também é a natureza. A natureza não é só o caldeirão. A natureza é a vivência que nós também temos aqui na vila, porque estamos inseridos numa fajanga com o caldeirão mesmo ali a 10 minutos de carro. Portanto, é indissociável. A história da minha família, da minha família materna, está muito ligada às berlengas. A minha mãe, o meu tio, aprendeu lá a dar, porque o meu avô tinha a concessão do restaurante, do único restaurante da ilha, nos anos 60, quase ao longo de todos os anos 60. Portanto, eles passavam lá as férias de verão, que na altura eram 4 ou 5 meses. E a relação é muito próxima. Portanto, sempre houve uma grande noção da beleza das berlengas, de quanto era única e do quanto era preciso proteger. Os meus avós saíram de lá quando a minha mãe tinha 16 anos. E ela nunca mais voltou, até há uns 7 anos atrás, quando voltámos as duas juntas. Porque as memórias eram tão boas e tudo o que ela tinha vivido lá era tão bom, que ela não quis voltar com medo de perder essa imagem mítica que ela tinha guardado. Eu voltei, eu voltei não, eu fui a primeira vez por volta dos 14 anos com o meu tio. O meu tio sim voltou lá várias vezes depois de terem saído daí. E saíram em que ano? Ao longo dos anos 60. Foram saindo ao longo dos anos 60? Sim, eles estiveram lá quase todos os anos 60, assim. A visita com amigos e a visita com o meu tio, depois mais tarde com a minha mãe. Mas era como, para mim, era como retornar a um sítio que era da família, pronto, que fazia parte das memórias da família. Eu penso que é muito importante e que tem bastantes potencialidades de desenvolver o corvo de uma forma sustentável. Eu sei que é a palavra chavão do momento, mas numa ilha tão pequena é imperioso que seja um desenvolvimento sustentável, sim. O que significa o corpo por ti? Significa tudo. Acho que significa o lugar onde eu, há muito tempo, não conseguia ser eu própria. E a Lisboa é muito interessante quando vens num sítio também pequeno e encontras o anonimato. Isso é aliciante no início e tens muitas coisas para fazer e muitas coisas para ver, muitos museus para visitar. É exposto a muita coisa boa, mas depois também tens o reverso da medalha que é não ter uma rede no bom sentido. E eu conheci uma Lisboa que também já não existe mais. Pronto, Lisboa para mim foi se esvaziando de tudo aquilo que também na altura me apaixonou por ela. Os bairros mais antigos, a vivência das pessoas nesses bairros, as tradições de Santo António, que não são as festas que existem agora, são aquelas pequenas tradições que se via na rua, que já não existem. Portanto, eu vivi 20 anos em Lisboa. Foi muito tempo para ver a cidade passar de uma coisa que, por vezes, não era até muito segura, quando eu fui para lá, em certas zonas, como o Entendente, por exemplo, haver uma transformação muito boa dessas zonas, para depois ser desmassificada por um turismo que, basicamente, correu a pontapé tudo o que era único naquela cidade. Passando para esta realidade aqui, falando disso do turismo, é uma mais-valia, é uma ameaça, é ambos? É ambos, sim. Pode ser uma mais-valia, se for um turismo com conteúdo e de visitantes que querem conhecer a ilha e não só ir ao Caldeirão, tirar uma selfie e voltar para baixo. O que também é muito culpa dos operadores turísticos que os trazem da Ilha das Flores e dos daqui, que os que pegam, entre aspas, lá embaixo no Porto e levam ao Caldeirão em 5 minutos e voltam para baixo. Tem que haver também da parte das pessoas e das entidades da ilha o potenciar para as pessoas caminharem pela vila, por exemplo, e não irem ao Caldeirão e ficarem à espera do próximo barco no Porto. Mas também me assusta muito a massificação do turismo, porque eu vi isso acontecer em Lisboa e vi que isso lhe tirou aquilo que era único, tirou-lhe a alma. E eu não quero que isso aconteça aqui.